Daí Chico, mais uma vez gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Eu tô tranquilo, também serão muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA, só que dessa vez é o vídeo de GTA Online, é isso aí. Eu tô pegando aqui a primeira vez, então eu não sei nada aqui como é que faz. Vamos ver, genética, tem como escolher os nossos avós aqui, semelhança materna, semelhança paterna, que doideira, mano. Calma aí, eu só preciso ver porque eu não sou uma mulher, né cara? Então tem que pensar nisso aí, né amigos? Você está saindo da criação, não, não quero isso. Vamos lá. Vixe, Maria, tem como mudar até a avó da tiazinha aqui, mano. Pronto. Pronto. Pronto, véi. Vai agora. Como é que muda aqui? Vixe, tô mais perdido que a avó materna. Ah, achei que tem que mudar aqui. Ai meu Deus, mano, você vai mudando aqui, tá ligado? Tá, achei essa tiazinha, semelhança paterna. Nossa, minha tiazinha tá ficando feia. Pá, caralho. Ai, ai. Vamos dar a avó aqui, mano. Pronto. A avó paterna. Nossa, Xing Ling. Tomiko. Vamos deixar isso aqui, vamos deixar o... Isso aí, ó. Perfeita. Deixar a semelhança nos dois, assim. Semelhança paterna. Esse aqui é o que, mano? Será que isso aqui, véi? Será lá, hein, mano? É estranho isso aqui. Aqui, mano. Achei sexo, homem. Beleza. Nossa, mano. Que malucão zoado, véi. Eu sou a semelhança, mas parecido com o pai. Eu tenho que modificar a mãe aqui de novo, cara. Não, não, cara. Não tô achando uma... Uma coisa legal, entendeu? Eu vou deixar essa aqui. Nossa, véi. Vai mudando tudo, tá ligado? Vamos ver. Nossa, mano. Cada vez pior, tiazinho. Isso. Deixa assim mesmo, ó. Tá parecendo o Zé, véi. É o Zé. Ele vai chamar Zé. Descansado. O que é isso? Sete horas com amigos e família. Você pode passar no máximo quatro horas por dia com a sua família e amigos. Pô, bacana. Praticando esporte. Ah, entendi. Isso tem, então, vinte e quatro horas, ó. No crime, na farra, sendo sedentário. Não, meu cara não vai ser sedentário, meu irmão. Que é outro esquema. Vamos pra farra. No crime. Entendeu? Aqui, ó. A gente tem mais uma hora pra colocar onde a gente quiser. Descansa aqui, ó. Tratiscando esporte. Viu o que eu ia falando, né? Pronto, aí, ó. O Zé, como é que tá? Vamos ver a aparência. Não, pô. Ele vai ter vinte e dois anos, Zé. Cabelo. Se desce pra ver o cabelo dele, pelo menos, tá ligado? Sem cabelo aí. Sem chapéu, na verdade. Nossa, véio. Que que é isso, meus jovens? Esse cabelo aqui é da hora, hein? Ó. Castanho escuro. Pá, dá pra mudar todos os bagulhos. O César. Emo. Nossa, véio. Que isso. Tem um monte de cabelo. Moicano futebol, ó. Olha lá, ó. Mas aqui tá Cristiano Ronaldo, hein, malucão. Dividido do lado. Eu vou escolher aquele lá. Moicano futebol, lá. Esse. Vou deixar o meu cara. Castanho escuro. A barba. Coloco na barba dele, hein, mano? É, né, véio? É o Zé, né, mano? Pô. Nossa senhora. Ó, o Zé. Não, deixa. Não, chapéu. Vamos ver só o chapéu. Como é que tem? Nossa, tudo zoado. E óculos. Ei, esse é o Zé, maluco. Fechou. E aí, como é que faz? Salvar e compartilhar ou continuar? O nome do personagem. Zé, cadê? Ah, não dá, véio. Jura? Ué? Tá bom, vou chamar Zé. Isso. Preparado? Tô preparado, mano. Vamos confirmar aqui. O Zé tá pronto. É o Zé, mano. Na moral, a cara dele é um Zé, mesmo. Entrando no GTA Online, vamos lá. Espero que eu não demore essa bagaça aqui, mano. Eu tô animadão pra ver o que a gente tem nesse GTA Online. Vai ser uma série, né, mano? Mostrando o GTA Online. Pá. Eu tô todo ferrado essa semana. Porque tem semana de prova, vestibular. Enfim, vamos lá, né? Ô, louco. Vamos ver. Um, dois, tiro. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vai o Zen A CIDADE NO BRASIL 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 BELDA A CIDADE NO BRASIL ONNO Vem Pai Ro? Unha o dinheiro que a gente tem vindo em 2000 só, não dá pra nem me dar uma esquentada. Só pra constar, eu zerei o GTA V ontem, então ontem eu zero, hoje tem o GTA Online, então pra ver se o tempo certinho. Vamo lá, tá preparando a sessão aí, já que uma carinha foi sozinha aquela hora lá pra corrida. Vamo lá, na hora que terminar aqui eu já apareço pra vocês com isso. Bom galera, eu tava tentando achar aqui o que a gente tinha que fazer, essa tiazinha que entrou no meu caminho, essa aqui também, nossa errou feio, e eu não tô achando esse adicionador de corrida, que é adicionador de corrida, sei lá, então eu vou terminar o vídeo só mostrando mesmo a criação de personagem, é bem simples, bem rápida e essa é intro ao mundo de GTA Online, quem sabe aí se eu conseguir resolver e tal eu consigo postar o vídeo ainda hoje, sobre o modo GTA Online e tal, mostrando um pouco mais né, já que eu não consigo nem apertar Start aqui, não vai nada, tipo eu mexo em tudo, dá até pra trocar com Franklin, olha, pra trocar com outras coisas, mas eu não consigo achar, velho. Olha lá, entrou o meu malucão aqui agora, só que eu não sei cara, não sei o que a gente tem que fazer, não sei onde que a gente tem que ir, e é nóis, se eu conseguir achar então mais um vídeo aqui hoje, beleza? Ou até depois desse vídeo aqui, se esse vídeo não acabar, sei lá o que eu vou fazer, enfim, vamos lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto